E aí, pronto, tá ao vivo. Só esperar os vagabundo entrar agora. Tem que... E você tá em que planeta, Mike? Tô no... Naquele lá. Ah, você tá no terceiro, que a gente vai invadir. É, acho que eu vou voltar aí pro primeiro, não tem muito o que eu fazer aqui, mas... Então, volta que a gente vai pra lá já maquinado, já. Deixa eu só tentar repor aqui a energia, eu preciso gastar um pouco do petróleo. Fala Ribas, beleza, mano? Tá frio aqui, frio pra cacete. Fazer aqui um gerador. Um gerador aqui, eu acho que dá bom. Ah, essa barra, ela tá grudada em duas bases. Dá um pouco desse petróleo aqui. Terminando a pesquisa da bateria, se a gente começar agora a fazer o gerador que coloca nos buracos, eu acho que agora vale a pena, viu, Mike? Agora que a gente já tem esse planeta aqui dominado, e aí, conforme for aparecendo novas bases, a gente só vai colocando mais. O que precisa pra fazer aquele gerador? Esse aqui, ó. Precisa de motor azul. O maior problema agora é o motor azul. O motor azul é problemaço, porque... Porque não faz carvão na mão, tem que pegar o carvão refinado na mão. Mas são poucos aqui, no caso aqui só precisaria de cinco. Então é aço e cobre e... Pedra, né, porque acho que o Prisma também não faz na mão. Ah, o Prisma não faz na mão. Fala, Matheus, beleza? Boa tarde. Fala, Eric, tudo bom? Sim, sou eu. Fala, James. Traz uma salada de fruta pra nós. Então todos bem-vindos. Por enquanto só tá eu e o Mike. Tá, o restante aí... Deu cano aí. Faltou no serviço. Funciona. A gente não quer... Acho que sim, Mike, mas você tem que vir aqui pra me ajudar. Eu tô querendo só... Aí, eu acho que eu consegui resolver o problema da energia por enquanto. Enquanto vai fabricando as unidades de combustível. Tô olhando aqui, dá de boas pra automatizar. Ah, hoje o Parlote apareceu. Cara de pau mesmo, sem vergonha. No meio da live ontem, a gente me mandando mensagem. É... Preciso de cobre. Cobre. Preciso de... Preciso de coragem. Se a gente conseguir manter as coisas aqui, o Mike, é... Só nós dois conseguimos invadir lá, mano. Pedra, um pouco de carvão. Vamos ver se eu faço aqui no planeta uma produção automatizada ou azul e já pode fazer umas bateria também pra levar. É que bateria vai motor azul. Não, eu vou tentar fazer uma automatizada. Não é caro. A gente já faz quase tudo que precisa. Oxi, Thiago. Quem chamou? Ah, pô. Isso aqui nem gafanhoto, só apareço. Diferença da roça da porra. É roceiro, né? O Mike, peraí, ó. Peraí, deixa eu ver o que falta. Tá, faltar. O povo falou que tinha feito umas coisas de combustível pro Ícaro, né? Tá ali... Ali atrás. É que não tem como pingar no mapa. Tá aqui, ó. Tô nem igual. Tá sem eletricidade? Tô na banguela da banguela. Cara, aí tem que andar com as torrezinhas, pô. Eu não tenho eletricidade com você? Tô usando o carvão refinado, mas ele é muito... Vou jogar no chão aí, ó. Pega aí, ó. Esse aqui já tá borrifado já. Aí, terminou a pressa da bateria. Esse aqui já tá borrifado. Parece que a energia estabilizou de volta. É, eu peguei a... Não consigo fazer três. Tem que demorar um minuto. Aí ficou faltando agora... Ficou faltando, ó. Cobre não é, pedra não é. Cara, aqui é pedra. E faz vidro na mão? Faz vidro na mão. O que que tá faltando? Carvão refinado não faz na mão. Ah, faz também. Faz. É o bagulhinho... O carvão refinado não fazia na mão, né? Acho que basicamente ele não fazia, né? Acho que você não ouviu. É, o refinado não fazia, não. Não fazia, não. Olha essa no Genesis Book. Agora não lembro. Não, não fazia na mão, não, refinado. É, mas eu lembro de um esquema assim mesmo. Carvão refinado não fazia, não. Diamante, beleza. Não fazia mesmo. Ó, geothermal power station. Vou torar aqui e vou começar a fazer energia aqui, ó. Começar a transformar isso aqui em energia. Toma. Tô roubando a energia da base. Aí, ó. Cada paulada desse aqui é... Quantos megawatts tá dando? 400%. Aquele lá com 10 buracos, tá? Faz a festa. Rapaz, tá dando 20 megawatts cada um. Tá valendo por 10 térmicas. Vocês atualizaram alguma coisa? Não. Ah, Deus, tá faltando atualizar os meus. E aí? Cheguei. Chegou na hora. Bora, abri a máquina aqui. Não deu tempo nem de tirar a roupa. Jogando pelado. É, mas eu tô jogando com roupa, né? Gostaria de jogar pelado, mas não tá. Eu tô pelado, eu só tô com a jaqueta, só da cintura pra cima. Tá mó frio aqui em São Paulo, cara. Você é corajoso mesmo, véi. A maior coisa que você deu agora pro pessoal da live imaginar agora. Pronto, ó. Durmam com essa aí. Já tá com a live aberta? Poxa, tá atorando já a live, pô. Caraca, véi. E eu aqui falando um monte de besteira, desculpa aí, pessoal. É, como se com a live aberta já não falaram. Ó, agora tem energia no primeiro planeta pra carregar a bateria, Mike. Vou fazer arrumando a automatização dela aqui já. É só o motor azul, né? E cristal. O problema é que a gente tá com pouca produção de ferro. É, o ferro tá bem baixo. Vai, ele? Nesse frio? Tá baixíssimo. O meu tá falando que o Fugging Bullet... O brutinho entrou e nem cumprimenta, mano. Ah, é pro cara. Tive atualização. Ah, tem uma mais aí. Instala o Nebula. Não, não, não. É porque eu baixei no notebook agora pra não ter que... Mas você instalou o Nebula? Instala aí, instala aí. É porque eu só baixei a lista que vocês mandaram pelo código, só que o Marcelo já atualizou o dele, entendeu? Ah, ok. É porque tem o Nebula que não tava naquela lista. Só uma lista nova, tá? Ah, é nova? Acabou o ferro, pô. A lista que eu mandei primeira, ela não tinha o compatibilizador do Nebula. Compatibilidade. Tá incompatível. O Nebula tá... O seu Nebula tá incompatível com os outros modos. Se eleve Nebula lá no online, ele vai aparecer. É o... Só tem... Só tem quatro com o nome Nebula. Vai ter um Nebula compatibilidade. Transformar tudo isso aqui em energia. É o que, ó? Não. Não sei. É... Como é que tá escrito o nome do mod? Não achei aqui. É que tava... Tinha o Odio saiu, você não falou nada. Tá puto. É, cada um tá dando quase 20 megawatts. Tá valendo por 10. E zerou o ferro nesse... Não, ainda tem 30k. Lucas, você tá no Planeta 2? Não. Chegaram a atacar o Planeta 3? Que era pra ser o Planeta 2. Pomba. 10 minutos fabricando na mão. Tá bom. Beleza, ó. A parte de energia, retomei. No planeta principal, não vai faltar mais energia, pelo menos por enquanto. Estamos produzindo 130 megawatts e consumindo 70. Cara, eu tô falando um tempão no mundo aqui, cara. Desculpa, Marcelo. O que você fez com resolver a energia? Eu coloquei as torres de geotérmica. Os buracos lá, ele, da Dark Fox. Eu ia falar assim, tá faltando entrar ferro lá, ele. No buraco da Dark Fox. Mas aí não tem risco de ela ir pra outro lugar? Sim. Mas a gente tem torre e tem míssil já no Planeta, então já era. Tem que sair espalhando a torre de sinal. A partir do momento que tem torre e tem míssil, acabou. Eu ia ter colocado meus itens na barra. Você viu que o Mike entrou na sua mente, né? Falou que você ia largar os amigos, não sei o quê. Não, mas eu fiquei... Cara, é raid de jogo online. Sabe como é que é? Ninguém nunca aparece nessa porra. Marca a hora certinho e ninguém nunca aparece. Oxê. Não, entrou na mente. A live tá aberta aí, filhão. Fala, Lord Zed. Beleza? Boa noite. Boa noite. Quem mais tá chegando aí? Jean, Xavier. Beleza, mano? Tudo bom? Jonathan. Jonathan Bezerra, né? O Pedrão tá por aí também. O Miyako. Todos bem-vindos. O Miyako tá batendo carteirinha, cara. O Miyako é bravo. Tá, então, ó, já tem quase um baú de unidade de combustível pra gente levar. Aí tem que levar a torre, né? Tem quantas torres lá? Tem que ver como que eu já fazia energia lá também, né? Muitas torres. Não, muitas não precisa. Mas... 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 Estamos com quase 100, eu botei. Acho que estamos com mais 80. Torre? Totalmente suficiente, cara. Não, só 80 torres já era, pô. Não, torre de sinal, não a torre de míssil. Ah, sinal precisa. Precisa bastante. Então, pô... Eu tô fazendo bateria pra levar... Tentar automatizar a bateria pra levar. Tá, só puxar o carvão. Ah, liberou a outra receita de transformar carvão em petróleo. A receita é nova, né? Entre aspas. Carvão em petróleo? É, essa receita é nova, entre aspas. Ela veio depois do Genesis Book. Deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. Ela transforma... Não. É, basicamente isso. Ela pega petróleo refinado, hidrogênio e carvão e transforma em mais petróleo refinado. Ela pega o resultado do hidrogênio, né? Que é o resultado do Plasma Refined, que é o hidrogênio. E aí você joga carvão em cima, mistura de novo e ela te dá três. Veio depois do Genesis Book, isso aí. Os caras meio que gostaram. O Genesis Book era três... Três carvão e fazia petróleo. Pra quem não jogou o Genesis Book aí, não aconselho se tá começando agora. Pra quem não jogou, não jogue. Não jogue. Ainda mais se tá começando agora. 27k de ferro aqui nesse planeta, hein? Tem que começar a ter logística... Logística interplanetária o quanto antes, hein? É, a gente tá... Bom... Já tem que começar a ficar trazendo na mão. Tô com algumas placas aqui. Não, a gente já pode ir lá fazer... É, invadir lá. Já pode ir lá invadir. Mas que com essa energia aqui já dá. Eu tô com algumas placas aqui que eu trouxe de cobre na mão. Tô colocando aqui, né? O problema é que tá faltando na esteira pra trás. Fala Stagna, boa noite. Fala Diogo. É que eu dei um priorizado pra esse lado aqui do ferro. Hã? Lá ele. Eu priorizei essa fabricação aqui com ferro. Que está faltando mais. Fabricação? Que foi a fabricação? A do motor... Vamos precisar do motor azul pra alguma coisa, Marcelo? Bateria, basicamente. Nesse momento, né? Depois... É que assim, a gente tá num momento de... É... Produções micro pra sobreviver, né? Alguém tem cristal? Tenho. Bastante. Tá aí com você? Tem 280. Dá um pouco aí pra fazer torre de sinal. Ah, te achei. Te achei, te achei. Já vi onde é. Falta ping, né? Falta ping. Seria uma boa, né? Dá uma pingadinha no mapa. Tá usando o que de combustível no Icarus, já? Pô, unidade de combustível, pô. Unidade. Já, já aborrifada. Se marcar, dava até pra gente fazer a 2, já aborrifar a 2. Ah, não tem como pingar, mano. Desculpa. Tá na produção antiga, lá perto da pesquisa. Ele não vai saber onde é, mano. Não, não tá, não. Não tá, não. Ah, sim, pô. Não, a sua já acabou o carvão lá, pô. Ah, você fez em um, mudou? Mudei, eu fiz uma lá pra trás, lá com o borrifador e tudo. Não, mas já tô fazendo 18 bateria aqui, pô. Se eu faço umas 30 pra levar... Aqui, Thiago, eu tô aqui nela. Não, então, mas tem que trazer carvão pra cá, trazer célula pra cá, senão não fabrica míssil. É aqui que ele usou pra fabricar míssil. Fala, Alexandre, beleza? Obrigado, mano. Obrigado. Melhor jogador de Oni do planeta, chupa Brofgaard. Aqui é Brasil. Mano, o Brofgaard é muito ruim, velho. O Brofgaard, ele nem é jogador de Oni, cara. Tire isso aí da cabeça. Ele nunca foi jogador de Oni, o Brofgaard. Nunca. Ele enganou muita gente, viu? Teve muita gente que acreditou que ele era um baita de um jogador de Oni, mas ele nunca foi. Mas tem aqui ainda, Marcelo. Acabou o carvão desse planeta. Acabando. Não, esse aqui não. Tá doido? Tem 325 mil de carvão. Não tá chegando aqui. Ah, mas aí é outro que... Aí é problema seu. Fazer essa torrezinha aqui precisa de plasma e... O plasma e Scyther não faz na mão, né? É do outro lado, Thiago. Pegando você por baixo da terra. É que eu preciso só chegar na torre de energia ali. Você não vai desviar o carvão da energia não, né, Mike? Prodeu de você aqui. Prodeu de você aqui, cara. Se você desviar o carvão da energia, para tudo. Aí sua produção não funciona, nem uma outra funciona. É, eu diria que a energia não pode. Eu tô usando petróleo. Eu tô usando petróleo para fazer energia, mas agora não precisa mais, viu, Lucas? Viu, Lucas? Não precisa? A gente não tá... Acho que a gente não precisa mais queimar carvão nesse planeta. Beleza, guarda ele para fazer então as produções. Porque são... Porque são 5 buracos que tem no planeta. Cada buraco gera 20 megawatts cada buraco. Eu tô... Eu coloquei em 3 buracos da Laere e ficou... Ficou 60 megawatts. Fala, Mauro, tudo bom? Boa noite. Eu não jogo factório, mano. Desculpa, cara. E eu acho que não vou jogar também. Achou aqui, Lucas, onde tá a produção? O meu tá cheio lá. O que eu falei pra você que tava lá tá lá ainda até agora. Tá fazendo isso. Então tem que trazer pra cá pra fazer... Unidade de combustível pra gente levar. Não, ele tem um ao cheio aqui, Marcelo. Não. Só não tá borrifado. Isso, pra borrifar pra gente levar. Aumenta muito. Ele tá aqui, ó. Ó, pra fazer... Guarda, do lado... Do lado da pesquisa. É que a gente não liberou o borrifador 2 ainda. Tá. Sei que já tinha liberado. Porque aí qualquer coisa... Esse aqui é o que tá usando pra fazer míssil. O 2... O que ele precisa pra liberar o 2? O 2 acho que vai. Se não me engano, vai motor, não vai? Motor azul? Não, o borrifador não. Não? Que... Ah, não, mas eu acho que é pesquisa, né, Marcelo? É, então. Eu tô procurando a pesquisa. Ó, o Mike tá carregando já lá a bateria. Fica de olho no Mike, viu? Que ele é pilantra. Ele vai encher o rabo do ícaro dele de bateria. É, 50 ou stack? Mano, é muita energia que cabe nas baterias. Não, vou fazer uns dois stack aqui, ó. De boas pra levar pra lá. É muita energia, mano. Muita energia. O que fica o... O que, Marcelo? O borrifador 2. Pesquisa, né, mano? Acho que é pesquisa. É a próxima pesquisa. Acho que é com amarelo. Tá aqui, ó. Aqui. Não, é aqui, ó. É vermelha. Ai, caramba. É diamante. Ah, verdade. É 2 pra 1 e vai diamante. Putz, agora não dá pra gente fazer, não. É muito caro por agora. O Mike. Tô automatizando a bateria. Eu achei que ele tinha feito o bagulho aqui, né? Ele tá colocando no chão e tá enchendo. Eu automatizei o... O motor. A bateria é com o seu automatizador. Peraí, por que não tá dando pra pesquisar ele? Porque ele sabe que essa bateria aqui... Acho que é ela que usa pra fazer as torres, né? Não lembro. Ah, precisa do processador antes. A gente tá com bem pouco recurso. Tá gastando recurso à toa pesquisando essas navezinhas aí, mano. Faz isso não. Não, tá precisando essas navezinhas à toa. Tira, tira essas pesquisas. Sai, sai. Pes bastante com a torre de sinal, Marcelo? Eu tô tentando, mas quantas eu fiquei? Fiquei com nove. Tem recurso pra fazer mais ainda? É, eu precisaria de ferro. Eu preciso de imã. Ah, imã... Não, o grafeno é o 3. É o burrifador 3, Pedro. É o 2 mais grafeno, né? Poxa, eu segui no brutinho achando que é o Mike. Caralho. A gente corta aí na esteira em cima, mas o seu imã, acho que esse aqui não é o... Magnetic Oil. É, eu preciso dele, na verdade. Ah, tá aqui. É, só pega aqui das fábricas. Ah, vai. Não era ele, não. É, pra fazer o Scyther... Tem antena que não tinha pronta? Tem antenas. Falta ele e vidro. É que o Plasma Scyther não faz na mão, né? Não, faz na mão sim, pô. Acabou a pedra. É pedra. Pedra aqui. Não, pedra tem. Pedra tem pra caralho. Carregando as baterias. Mano, o Juan é um tarado, mano. Olha o que ele fez aqui. Olha isso. Mano, é... Mano, cara... Nas esteiras, né? É, o cara é tarado, bicho. Cara, eu tenho medo de ver o planeta dele, isso sim. Ele não tá nem aí, mano. Ele só sai puxando. Olha aqui onde eu tô aqui, ó. Tem um pulinho na esteira. Tem um... Não, eu faço isso, mas não tem esse jeito. Depois muda. Não dessa loucura aí. Eu faço também. Eu passo umas esteiras pra lá, outras pra cá. Mas ele, mano, ele passou do limite. Você olha do espaço e pensa assim, poxa, é um planeta com anel. Não, é só esteira, Dulo. Cuidado, né? Que você nem tá aqui pra se defender. E essa do fel aqui, o Lucas passou também. Parece um anel. Bom, acho que de antena de sinal tá bom. Só falta abastecer as baterias. Onde você colocou as baterias? Aqui é onde que tá a produção. Tu vai ver que o chão aqui tá cheio de bateria. Ah, onde vai? Aqui, ó. Aqui, ó, é ótimo, né? Da tua frente. Tá me vendo? Voando aqui, ó. Ah, tô vendo. No meio das turbinas aí, ó. Fileira de bateria. Ah, aqui. Tá em quantos porcento? As que eu botei em primeiro estão quase finalizando e as últimas nem começaram. Tá bom, isso aqui vai dar pra fazer. Acho que talvez nem precisa de gerar energia lá, viu? Eu acho que só ela já dá conta de boas, pelo menos. Cada uma acumula... Quanto? 400 megajoules? Quanto de energia que cabe numa bateria? Ah, mas tem um problema, Mike. A descarga dela fora do... 1.5. Da estrutura de descarga? Não, ela tem um problema, ela tem um problema. Peraí. A carrega aguenta 500, mas aqui é o... Ela solta só 2.25 megawatts cada uma. Ela só solta mais se ela tiver naquela estrutura de descarga. E não tem ela? A gente precisa... Não, mas acho que não vai precisar, Lucas. Porque cada uma dessa aqui vale por um gerador térmico. Um queimador de carvão. Cada uma vale por um queimador de carvão. Quanto tempo, né? Porque é... Mano, 570 megajoules cada uma. Saúde. 570 megajoules. 2.5. Você tem ideia, Lucas? A nossa base aqui atual, ela consome 70 megawatts. Ela tá consumindo. Cara, 20 minutos por bateria, digamos. Ela... Se a... Ela sai 2.5 por minuto. Tá, a gente tem que... Então já vamos preparar os recursos pra montar a... A forja lá. As forjas lá. Tem que levar... Deixa eu cuidar disso. Vou pegar aqui. Esteira. É, pode levar. Esteira, sorter, smelter, fábrica... Fábrica não precisa, né? Só smelter. Tem que levar umas fábricas pra montar um mercadinho lá, né? Ou não? Acho que não precisa, né? Só smelter. Estou levando 50 fábrica. Cara, fábrica eu tô levando... Smelter, eu tô levando 150 smelter. Boa, 150 smelter. Estou levando 50 fábrica e 50 smelter. É verdade. O Pedro lembrou do negócio ali. Tem que borrifar as baterias. Depois de carregada, a gente dá uma borrifadinha nelas. É, depois de carregado? É. Tem que lembrar. Tem que lembrar. Esse mercadinho aqui tá cansado, cara. Não sai nada. O item muda, né? Depois que você carrega... Ela... Ela... É, muda o item. Depois de carregado, muda o item. A bateria... Quando borrifa ela, na verdade, ela não aumenta a carga. Não é a carga dela que aumenta. O que é que aumenta dela? Caramba, eu não consigo lembrar. Não é a quantidade teu de... Eu acho que é a descarga dela no... Carga? No... No... No ícaro só. Ela não muda se... Não. Ela não muda se borrifar ela. Não vai mudar nada. É só se for usar ela no ícaro. Ó, essa aqui já tá cheia. Ó, uma bateria então só dá uma carga no... Uma carga inteira, do jeito que... Atualmente? Não, ela passa. Porque a gente tem 400 megajoules no ícaro e ela tem... 500. E ela tem 570. Eu roubei uma aqui do Mike, que ela acabou de ficar roubando... É, eu roubei uma também que eu quero testar aqui com o borrifador. Fala assim, Mike, eu vou deixar todo mundo forte. Tô fazendo os itens primeiro que eu quero deixar todo mundo forte. Cara de pau. Todo mundo vai roubando uma. Ele fez 10 baterias e vai ter só duas lá agora. Ó, dá 540 megajoules a bateria. Ó, eu coloquei ela aqui pra ela ser borrifada. É isso mesmo. Ela só aumenta o... A queima em 50% dentro do ícaro só. Borrifar ela não serve pra nada porque a gente vai fazer. Então pode levar ela do jeito que tá mesmo. E aí, bora? Fica fofo. Tô tirando. O pessoal apareceu aqui. Eu vou ter que ir lá de volta. Falou com uma, mas... Se olhar no negócio de energia, você vai ver que agora tem uma barrinha roxa. É a barrinha de carga de bateria. É o quanto de eletricidade tá sendo gasta pra carregar a bateria. Só que ela só carrega 1.5, né? Eu tô levando, ó, Lucas. Hum? É, 7 estação geotérmica. A gente vai derrubando lá e já vai metendo estação geotérmica nos buracos. E aí já vai dando 20 megawatts no planeta. Não, é. Derrubou uma, já nem... Já mete um buraco. Já, lá ele. Ó, torre de sinal, eu tô com 13. Vou ficar com 15 torres de sinal, mais. Tô 18 já carregado. É um modzinho pra identificar. Seria bom mesmo no... Né? No multiplayer. Pra dar uns ping pra identificar onde o outro tá. Você consegue ver por aqui, ó. Apertando, tá vendo? Aí você vê, ó. Aí você vê. Mas é horrível, né? Você não tem... É bom pra você saber onde o cara tá no... No universo, né? No universo é bem útil, ó. Aí você sabe onde o cara tá no universo. Mas no mesmo planeta não adianta de nada, praticamente. A live é séria, pô. Lógico que é séria. O cara tá falando que não dá pra levar a live a sério, porque a cada 5 minutos tem um lá ele. Seríssimo. Lá ele é sério também. É, defesa. Não tô falando, pô. Já viram acreditar, né? Quem tem, tem medo. Tem ideia. Se protege. Seguro morreu de velho. Quantas baterias deu no total, Mike? Ah, umas quase 30. Ah, tá bom. Tá bom porque a gente vai ir carregando elas de volta lá. E a gente invade lá os caras lá, mano. É a live da expansão. Tô pronto, hein? Deu certo aí, Luca. Tô arrumando umas coisas aqui. Lucas, enquanto a gente vai destruindo as torres, se você quiser já ir montando lá... Ah, tem que levar a mineradora, viu? Mineradora eu tô com duas. Tô com 11. Tô com 11. Não, precisa de mais, precisa de mais. Lá tá entupido de... Eu até te mandei alguns minérios lá que estão me atrapalhando. Quantas torres tá lá atualmente? Tem uma, duas, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito. Tem nove atualmente lá agora. Tá aumentando. Então, já leva a fundação porque eu... Vinte e oito. Pegou 39 agora. Eu vi que você pegou. Leva a fundação que o Mike acabou de tampar os minérios lá que a gente vai usar. Vai ter que destampar. Ah, não. Pra destampar é só usar a ferramentinha ali que volta pra cima. Não precisa mais de fundação? Não. Mas de qualquer maneira eu tenho 2K de fundação. Já precisa de fundação? Não, eu tenho não. Eu tenho 380 só. Eu gastei. Essa BP tem splitter? A única coisa de ruim disso aqui, Mike, é que o tempo de recarga fica muito lento. A gente precisaria da estrutura lá pra carregar rápido. Eu tô com 22 aqui já comigo. O que que precisa pra liberar a estrutura, Mike? Você chegou a olhar? É isso aqui, ó. Não, não é o Ray Receiver, não. Aqui, ó. Interestelar. Ah, não. Precisa da amarela. Amarela, né? Amarela. 120. Tá bom, Mike. Vambora. Dê essas quatro aí. Tá. Vem pegar unidade de combustível aqui, Mike. Todo mundo vem pegar unidade de combustível aqui, se tiver espaço no inventário. Eu já tô com quatro unidades. É quatro XG combustível. Então, não, mas não é pro Ícaro. É pra colocar lá se precisar. Ah, munição aqui. Tem que levar mais munição também. Tem munição nesse planeta. Tô com o meu Ícaro cheio e mais quatro no inventário. Mas aí tô com o resto tudo cheio. Pegar aí essas daí. Pode deixar o bolso aí, Lu. Tá free? Tá free. E se sobrar, a gente usa pra fazer míssil lá. Mike, já pegou? Tá labrudo? Bora, tô indo pra lá. Tô indo pra lá. Vamos ver se tem míssil aqui. Tá na janela? Não tá na janela, não, mas também não tá tão longe, não. Não tá do outro lado do sistema. Qual que é o planeta? É o de gelo, o último. Ah, não, tá na janela, tá na janela, pô. É, tá quatro? Tá na janela. É, mas na ponta, lá fora. É, tá lá na janela, tá na janela. Tá na janela. Acabou de passar pela gente, inclusive. Bora, pra não perder a janela. As baterias não dão conta. Se você burripa ela... Então, elas aumentam cinquenta por cento a... É, nem que você tá usando a bateria. A bateria é pra o planeta. É, filha da puta, né? Não tô usando a bateria, eu tô usando coisa. Filha da puta, viu como pega? É. Streama aqui, ó, só com as vinte e duas baterias aqui, esperando o plan... Vai demorar uma hora e meia, vou chegar lá. Caralho. Você subiu sem a eletricidade? Não, três minutos. Três minutos. Só eu e o Brutinho Zones que se perdemos no gasol sem a eletricidade. É. E aí, falando nisso, quanto mais rápido a gente liberar a amarela, a gente já vai correndo pro extrator. O extrator de hidrogênio e a gente já circula ele já. Oi, irmão. Cuidado pra não cair em cima do... Numa raiva. É, isso que eu... Faça essa cagada aí. Tô com um míssil até os dentes. Cuidem que a gente tá bem perto dos inimigos. Vocês estão levando míssil, gente? Fala nisso. Não. Nem eu. E não tem... E não tem míssil lá. Eu tô levando oitocentos. É o que eu peguei aqui. Caramba, vocês não pegam míssil, Mike? Vocês sabiam que não tinha? Não. Tipo, não tem sobra. Tem mil e quinhentos lá guardados. Ó, a gente invadiu o outro com dez bases e com oitocentos míssil. Essa aqui vai ser tranquilo, pô. Trouxeram antena, Tesla? Nossa, eu esqueci. Não tô sem nenhuma. Como que sai sem ter antena? Eu deixei lá no outro planeta as minhas coisas. Eu acho que tá muito overpower a quantidade de torres aí. A gente precisa de muita energia pra manter elas. Se tivesse menos, dá pra mandar. Por que que esse carvão tá aqui? Ah, é pra colocar o... Você pode fazer o gerador. Mas vamos fazer, pô. Eu deixei na última. Falou que ia trazer mais. Então eu botei outro baú. Te esperando aqui do outro lado. Tem esteira aí? Doido. Tá aí na frente dele. Vai ligar, vai ligar, hein? Calma. Não, não tem uns puxadores. Não tem uns puxadores. Deixa eu botar por último os puxadores. Ah, eu vou te assustar. É, eu não botaria as baterias ainda. Pra bateria botar no chão, vai descarregar, viu? Por isso eu tô esperando pra quando for botar, eu clicar aqui e só arrastar. Marcelo, divide as torres aí. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8. Lucas, já pede tuas balas aqui no baú central. Adeus, o que tinha aqui? Estão tudo, né? Nossa, errou. Ah, mas deixa sem comigo. Eu acho que tem muita torre, cara. Ô, não mistura carvão com unidade de combustível, não. Tira aí, tira aí. Obrigado. Não, porque senão ele encavala no... Não, não, pô. Faz isso não. Ah, ele puxa, pô. Não, ele enca... Não, se tiver uma unidade de combustível, ele não puxa a outra. E aí o de trás não chega combustível. Tem que estar com o mesmo combustível no que está na frente e atrás. Não, ele não puxa. Aqui, um pra... Puxei um aqui pra te fazer com os combustíveis. Eu acho que tem muita torre, cara. Porque elas vão... Elas vão gastar muita energia. Todas elas não... Talvez a gente nem aguente. É que eu acho que energia... Aguenta sim. Aguenta sim. Aguenta sim. É... Três... Cada gerador desse aqui aguenta três torres. E quanto que esse daqui consome? E cada bateria aguenta quantas torres também? Três também. Tá, esse aqui é o primeiro. Pera aí, tio. Quanto que a torre de miste consome? Seiscentos. As baterias dá pra cc. Oitenta aqui, mas dá pra... É só cortar fora aí, Lucas. Corta fora e depois... Foi um... Puta, tá cheio de carvão. Aí, boa. Assim, melhorou. Melhorou. Quem quiser pôr mais unidade de combustível no baú aqui, pode pôr. Coloquei já. Tá, mas vamos começar atacando qual? Dois muito perto. Divide as torres aí, Marcelo, pra gente ir ajudando a pôr. Tem o que entender. É que a gente tem que focar todo mundo num lugar só, tá? Quanto mais rápido a gente derrubar, melhor. Não, mas é porque senão... É, se destrói e tal. V4. 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 Quanto mais tiver, mais rápido a gente derruba. Quanto mais rápido a gente derrubar é melhor, porque os primeiros ataques dele vai vir com 30 naves só. Quanto mais tempo a gente demorar... Tem aqui do lado, né? Você viu, né? Que a gente tá aqui do ladinho, ladinho, ladinho. É, mas tem torre de sinal em volta de tudo aqui, o Mike colocou. Tá tudo protegido. Inclusive, deixa eu colocar aqui. Inclusive, tem até demais. Uma sobreponha da outra aqui. E aí, o que que falta? Falta só a pessoa iniciar o trabalho, cara. Bateria. Quando eu passo por sábado, bateria, tem que botar a ligação primeiro, não. As baterias, vai... Mas não tem energia, mas não vai puxar. Vai, ela puxa, ela entra na rede. Vai puxar, pô. Vai entrar na rede. Não, mas não tá com energia ainda. Vai só entrar pra botar a bateria. Vai, solta as baterias aí, Mike. Pode soltar. Já botaram os puxadores? Vou colocar agora. Vou botar. O ligou, vou ligar, hein? Vou começar a puxar. Liguei o primeiro. Liguei o segundo. É que não puxa a energia. Quando eu ligar, vai e começa a brincadeira. Ah, verdade. Bota as baterias no chão. Vai, vai, vem. Vamos começar desse aqui, ó. Pode colocar aí, Mike. Já botei. Botei todos os puxadores. Caralho. Vai, 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 vai. Pau neles. Pau neles. Fica perto das torres pra... Nossa, já foi? Já foi? Tá vindo ataque de outros lugares. Não, não tem problema. As torres, elas seguram. Ó, ajuda aqui. Clica no negócio pra destruir direto já a torre central. Eita, já caiu. Caiu. Já foi, mano. Já bota pra gerar energia já. Já coloquei pra gerar energia aqui, ó. Os três lados. Três ataques. Já coloquei pra gerar energia aqui já. Vai tirando as torres. Vai tirando as torres. Estamos sendo atacados de um monte de lado. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Já tem outro lado aqui. Eu tô indo pro outro lado já também. Pode ir, pode ir. Tô cercando aqui com a torre. Tem que aproveitar enquanto eles estão fracos os ataques ainda. Um lado meio. Ah, destruímos o meio já. Já vai puxando pro próximo já. Já vai puxando pro próximo. Já vou colocar energia aqui já. Puxando já a rede. Aí, coloquei energia já. Bom, energia já não falta mais, tá? Já tem 40 megawatts já. Tem que pôr na anteninha. Quem tá pôr na anteninha? Eu. Eu tô com o próximo. Pode pôr, pode pôr. Vai pôr no que eu vou arrancar aqui. Próximo. Pessoal, calma, calma. Mantém, mantém. Core tá caindo. Core caiu. Caiu. Vou meter energia lá. Passando pro próximo. Tá energizado. Ó, estamos atacando já pro trás. Opa, vai nele. É isso, pô. Já vamos aproveitar e pegar esse que tá nos atacando aqui, ó. Pode ir, pode ir. Dois, ó. Pode ir. Pode ir que já tá energizado já ali o core. A gente não perdeu praticamente nada ainda. É porque os ataques tão muito fracos ainda. É o que eu falei. Eita, peraí. Não chega muito perto não. Só saraivadas, viu? Pra quem quiser ver o show melhor, ó. Esse é o show dos missus. Pra quem quiser entender o que tá acontecendo nos ataques, é isso aqui, ó. Caiu lá. Acho que caiu mesmo, Marcelo. Não, caiu não, pô. Caiu mesmo. Tá ficando aberto aqui. Vai voltar então, porque se eu tô falando com vocês, vai ter dado só uma pingoladinha só. Minha live tá ok. É. Ok, já tô colocando aqui do lado. Tá dizendo que tá colidindo com um objeto. Opa, quase perdemos uma torre, hein? É que tão atacando dois lugares ao mesmo tempo. Aí é complicado também, né? Aí cês tão abusado. Ah, não dá pra colocar ali ainda, porque não tem torre de sinal. Ó, aqui já destruiu mais um core aqui, Marcelo. Que depois... Aí, esse core foi. Aí, agora caiu aí também? Aham. Tá sem energistas. Tá derrubando o outro. O outro core caiu já. Aonde? Na esquerda. O que eu tô aqui caiu também, Marcelo. É que se não tirar tudo que tiver em volta, eu não consigo construir. Aqui já caiu tudo, 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 tudo. Não tem mais nada. Faltou. Vai puxando, vai puxando. Vai levando anteninha boa, Brutinho. Tá ligeirado. Tira antena aqui, tira antena aqui. Aqui já derrubou... Derrubei aqui também, Marcelo. É que se não tirar tudo, eu não consigo pôr o negócio mais. Tô quase tirando em múltiplas frentes já. Também dessa vez a gente se preparou. É que na outra, na primeira invasão, a gente foi no desespero porque tava acabando o cobre. Se a gente não fosse, já era. Era GG. A gente deu all in. Aonde agora? Faltar dois. Tô indo na direção daqui. Tô vendo os dois. Levantando, levantando. Vai tira nas torres aí. Tô colocando torres. Só pra fazer a energia aqui, pra chegar aqui. Meu Deus do céu, é muito míssil. Não, tem míssil pra caralho ainda, Mike. Não gastou quase nada, mano. Não gastou quase nada, Mike. Tem nem comparação. A outra, o outro planeta, a gente demorou o maior cara pra conseguir invadir, mano. Esse aqui, cada ataque, tá levando. Tem nem comparação. É que cada ataque a gente tá levando tudo. O jogo só, eu vou bem agora. Ih, morri. Cheguei muito perto. Caiu, pai. Tá vindo a outra, velho. Acabou, esse aqui é o último que eu tenho. Só tem mais um ali agora. Putz, faltou um core então, hein? Pra que que não tá em coisa no chão? Tem mais nada aí. Não tá dando pra colocar aqui. Tá dando que tá colidindo com outro objeto. Será que é a antena? E a gente não... Acho que é o relay que tá aqui em cima. Tá deixando por não. Então tá, vou deixar uma antena aqui pra garantir. Acabou, né? Mais um core destruído. Acabou agora. Caralho, que é isso aqui? Botar antena aqui não vai. Vamos pegar esse como principal e fazer uma em vez nesse aqui? Ou que nós vamos só juntar aí pra... Esse deu pra colocar. No outro não deu não. Sobrou um core. E eu não tenho como colocar. Pra matar aquela nada. Não, não destrói ela não. Não destrói ela não. Não encosta nela. 66% de ameaça já. Não encosta nela. Se você bater nela, você vai ver a ameaça espacial disparar. Bom, beleza. Eu vou voltar pro planeta inicial. Vocês vão montando o setup aí. Gente, aqui tem que focar na extração de titânio, né? É titânio. Tem que colocar agora, Marcelo. Tem que levar o titânio na mão. É que eu tô preocupado é lá no planeta principal e nos outros planetas, porque eu não tô conseguindo ver, peraí, deixa eu só ver.